Você acompanha agora o programa Cantos e Contos com Jesus com a apresentação das tias, Cláudia e Divina. Olá meus amores, aqui é a tia Cláudia e aqui é a tia Divina. Hoje queremos contar uma história para vocês de um homem muito importante chamado Eurípides Barsanufo. Por acaso já ouviram falar dele? Se ouviram sabem que ele foi um homem muito bondoso. Se não ouviram aproveitem agora para conhecer um pouco da história de sua vida. Ela é muito rica de ensinamentos para todos nós. Já ouviram falar de uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Sacramento? Pois foi lá que Eurípides Barsanufo nasceu, no dia 1º de maio de 1880. Nasceu no dia mundial do trabalho. Ele foi o terceiro filho do senhor Emógenes e de dona Jerônima. Aliás, seus pais tinham um apelido tão carinhoso. Vejam só, seu pai era conhecido por senhor Mojico e sua mãe por dona Meca. E hoje em dia nós a chamamos carinhosamente de vovó Meca. Sabem quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 15 filhos. O senhor Mojico trabalhava em um armazém e vovó Meca lavava e passava roupas para outras famílias. Naquela época as ruas ainda eram de terra e não tinham muitos carros. Se andavam e viajavam mais era cavalo mesmo. Então as pessoas que moravam na cidade ou ali por perto iam fazer compras no armazém onde seu pai trabalhava. E Eurípides pedia para ficar vigiando os cavalos ou para ajudar a carregar as sacolas de compra em troca de algumas moedas. Então quando ganhava ele saia correndo para casa e as entregava para sua mãe dizendo, mãe isso é para a senhora não deixar faltar pão em casa. Muitas vezes ele ficava até descalço com os pés no barro ou debaixo da chuva para ganhar algumas moedinhas. Mas sempre muito educado e carinhoso com todas as pessoas. E Eurípides se sentia muito feliz de poder ajudar nas despesas de casa. Certo dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Preste atenção no que vamos contar. Ele queria comprar um doce para comer, mas não tinha dinheiro. Então um de seus amiguinhos percebeu isso e quis brincar com ele. Ele falou assim, ah Eurípides é fácil, basta fabricar uma moeda. Eurípides então falou, mas eu não sei fazer moeda. Você me ensina? Claro, basta você pegar um caco de tijolo e ir arredondando ele aos poucos. Vai esfregando ele no chão que vai arredondando e pronto. Quando ele estiver bem redondinho, basta levar na venda que você consegue trocar ele por um doce. Eurípides que ainda era pequeno, muito inocente e não conhecia mentiras, achou que era verdade. Então pegou um caco de tijolo e fez do jeito que o amigo lhe ensinou. Quando ele estava bem redondinho, correu na venda e falou assim, enquanto entregava a moeda para o dono da venda, o senhor me dá um doce de leite, por favor? O dono da venda então avistou os outros meninos rindo de Eurípides e se apiedou de Eurípides, que era um menino tão bom e prestativo. Não merecia o que os outros estavam fazendo com ele. Foi lá, pegou o doce e entregou para Eurípides, que saiu feliz e dizendo assim, Oba! Agora, sempre que quiser mais doce, vai ser fácil. Aprendi a fazer dinheiro. E os coleguinhas ficaram ali sem graça, sem entender nada daquilo. Eurípides começou a estudar com seis anos de idade. Sua primeira professora foi sua madrinha Ana, que tinha uma escola. Era um excelente aluno, tanto que mais adiante, depois de ter aprendido a ler e escrever, seu pai o colocou para ensinar seus irmãos, mesmo os mais velhos. Sempre era muito atencioso com sua mãe, tratava todas as pessoas com muito carinho e respeito. E assim, era muito querido por toda a comunidade de sacramento. Eurípides era coroinha da igreja da cidade e muito amigo do padre Maia. Você sabia que naquela época, só os padres e pouquíssimas pessoas tinham bíblias para estudar a vida de Jesus? É isso mesmo, quase ninguém tinha acesso à bíblia. Mas o padre Maia gostava tanto de Eurípides que lhe deu uma bíblia de presente. E como era um grande estudioso, lia a bíblia e muitos outros livros, inclusive livros de medicina, porque ele queria descobrir a cura da doença de sua mãe, que sempre desmaiava. Ele visitava os doentes e ajudava a cuidar de sua tia Babota, que era muito doentinha. Então Eurípides lhe dava remédios, água e comida, tudo na hora certinha. Quando tinha 17 anos de idade, fundou uma farmácia homeopática para dar remédio para sua mãe e para pessoas pobres que não podiam comprar remédio. fundou também um jornal, a Gazeta Sacramentana, junto com seus amigos. Era secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, que ajudava a todos os carentes da cidade e região, com roupas, remédios e comida. Ele queria ser médico e, quando concluiu seus estudos em sacramento, foi para o Rio de Janeiro para fazer faculdade de medicina. Mas sua mãe, que era muito apegada a ele, ficou muito mais doente com a sua ida. Então ele voltou e nunca mais saiu de perto dela, mas continuou estudando em casa. Nessa época, Eurípides ainda era católico e ficou sabendo que seu tio, Mariano, irmão de sua mãe, tinha se tornado espírita. Foi então danar com ele e o tio lhe falou assim, Meu sobrinho, você é tão inteligente, tão estudado. Eu sou só um homem do campo. Mas leia este livro que você vai ver que o Espiritismo não é coisa ruim. É uma coisa de Deus. Muito boa mesmo. Leia e depois a gente conversa. Eurípides passou a noite inteirinha lendo o livro, depois da morte de Deon Deni. Ele não conseguia parar de ler. Quando o dia amanheceu, ele havia lido o livro inteirinho e, no dia seguinte, disse para o seu tio, Tio, o Senhor está certo. O Espiritismo é de Deus. Ele é sensato, tudo faz sentido. E os dois se abraçaram emocionados. Daí, mais alguns dias, na sexta-feira da paixão, no ano de 1904, Eurípides vai pela primeira vez no centro espírita na fazenda Santa Maria. E então, pela primeira vez, ele entra numa casa espírita e tem contato com o Espiritismo, com espíritos iluminados e, a partir daí, se declara espírita. Começa a trabalhar para os que sofrem, os doentes, os desvalidos e abandonados. Começando por Carlos, um leproso que vivia por ali, perto da fazenda Santa Maria, que morava sozinho e abandonado. Quando Eurípides Barçanufo o vê, se aproxima, ele dá um demorado abraço. Eurípides Barçanufo tinha fundado uma escola que se chamava Liceu Sacramentano. Acontece que, conhecendo as bênçãos e verdades da doutrina espírita, logo, pensando em compartilhar tais verdades e bênçãos com todos, insere o Espiritismo na pauta das matérias da escola. E os pais não gostaram nadinha daquilo e foram tirando os seus filhos da escola, de pouco a pouco, até que a escola Liceu Sacramentano ficou sem alunos. Eurípides, então, pensou, vou ter que fechar, não vai ter jeito. Ele ficou muito entristecido e resolveu se retirar por um tempo da cidade para melhorar. Amiguinhos, sabe o que aconteceu, então? Ha, ha, ha! Nós descobriremos no próximo encontro. Será que ele não voltou mais para Sacramento? Será que Eurípides realmente desistiu da escola? Não percam nosso próximo programa. Vamos aprender mais lindos ensinamentos sobre Eurípides Barsanufo. Vamos agora encerrar com a Tia Cláudia. Amores, então agora a gente encerra o nosso programa com uma linda música sobre Eurípides Barsanufo com a oração Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Fiquem todos com as bênçãos do Mestre Jesus e de Eurípides Barsanufo. Beijos! Que Jesus possa envolver a todos vocês de muita luz, de muito amparo e de muita proteção. E até semana que vem. Um beijão no coração de cada um. Nós amamos vocês, tá bom? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livre-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Olho no céu, vejo uma luz nos convidando ao silêncio. Derrama a paz sobre os homens, fala de Deus, o Criador. desce entre nós os aflitos nos conclamando a verdade mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos nos agasalha com amor apóstolo da caridade. Euripe diz, Euripe diz, falar de ti na terra é falar de Jesus. Apóstolo da caridade da caridade Euripe diz, Euripe diz, falar de ti na terra é falar de Jesus. Falar de ti na terra é falar de Jesus. Você acompanhou o programa Cantos e Contos com Jesus com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Euripe diz, Euripe diz, Euripe diz, Mestre e Divina, euripe diz, Euripe diz, Euripe diz, Euripe diz, Euripe diz, Obrigado.